Como forma de amenizar os impactos causados pela pandemia do Covid-19, a Assembleia de Deus, por meio da missão Solidariedade, realiza semanalmente a ação de entregar cestas básicas a várias comunidades carentes da cidade de Belém. Desde o início da pandemia do Covid-19, a Igreja está mobilizada em permanecer atendendo socialmente pessoas que estão em situação de extrema necessidade. E do mês de abril até agora, já foram mais de 20 comunidades atendidas e toneladas de alimentos distribuídos. Dona Zélia, Suelen e tantas outras mães da comunidade Parque Café receberam cestas básicas de alimentos perecíveis e ainda frutas, legumes para ajudar na alimentação dos filhos. É gratificante, né amor? É uma benção, né? Eu fico feliz, porque muitas pessoas realmente precisam, né? E chegam numa boa hora. Nesta comunidade carente que existe há pelo menos um ano no bairro Parque Verde, tem em sua maioria uma população que vive em condições precárias de moradia, sem saneamento básico e energia. Falta alimento, trabalho e conforto. Mas a missão de solidariedade da Assembleia de Deus chegou neste lugar para levar não somente o alimento para suprir o almoço do dia seguinte e dos próximos dias, mas para levar Jesus para a vida toda. Gratidão, né? Gratidão pela Assembleia de Deus que veio aqui trazer essa cesta, né? Que hoje é necessária e muito obrigada mesmo. No momento em que nós estamos de pandemia, né? Solidariedade é próxima e com certeza bem-vinda. A gente percebe que as pessoas, elas querem alguma coisa que possam trazer esperança. E a Assembleia de Deus é essa mão amiga na hora dessa pandemia, desse momento, dessa crise mundial, onde as pessoas perderam seus empregos, às vezes perderam até suas vidas. E nós estamos aqui como canal da bênção de Deus. O Parque Verde, essa semana, ele está sendo atendido aqui pela missão de solidariedade. Nós estamos trazendo cerca de 200 cestas para essa comunidade que é coordenada pelo pastor Araújo e tem vários pastores de templo ao redor. Essa é apenas uma das comunidades que está recebendo o material da missão de solidariedade. É a igreja chegando em dezenas de localidades da região metropolitana de Belém e indo aos lugares de maior vulnerabilidade social. Legenda Adriana Zanotto